É o maior bait do mundo Você não pode nos enslaver Eu acho que eu também De jogo eu também Só xixão Porque eu vendia na real Quando lançou StarCraft 2 Já não tinha muito esse negócio de vender Mídia física de PC Já tinha parado Meu short é do Snoopy Caso vocês não terem conseguido ver Meu short é do Snoopy 100% maturo Vocês tem ideia Tanto desapeguei esse negócio de mídia física Que eu tinha um Xbox 360 Eu tenho ainda na real Só que ele tá parado há anos Deixa eu mudar esse PC aqui Não tem mais porque jogar no console Tudo que eu quero tá aqui E aí meu, tá paradaço aqui o console E eu tinha tipo um monte de jogo que eu tinha comprado Gears of War e tal, vários jogos aí Mega antigueira que eu jogava pra caralho E aí tem um priminho meu Que tem uns 8 ou 9 anos Que comprou um Xbox 360 pra ele E eu falei, cara, vamo lá que você vai escolher uns jogos pra você levar pra casa Aí eu nem freinava pro pai dele Porque senão ele ia ver os jogos Falei, não, isso aí não pode, isso aí não pode Isso aí é violento Aí eu só fui jogando Falei, joga esse daqui, joga esse daqui, joga esse daqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui Dei pra ele uma pilha de uns 20 jogos Tem até meu Kinect pra ele Que ele não tem Kinect Eu falei, toma aí, pode usar Eu não tô usando mais É o Kinect pra você aí Acho que eu vou sonhar com um zague de shortinho Rapaz, é pesadelo aí Calma aí, velho Não recomendo não, cara Eu sou noivo, tá? Me respeito Eu não tenho GTA V, velho, não joguei até hoje Sinceramente, eu nem sei se eu tenho vontade mais de jogar, velho Sabe o que aconteceu com GTA V pra mim, velho? É que sim, eu joguei muito GTA San Andreas na minha vida Então, tipo, eu adoro GTA San Andreas, o CJ Sensacional A Grove Street Toda a história do Bavgachava o máximo pra caralho Aí beleza, ficou bom hype, né Aí veio o GTA depois O Patrick, que era, eu acho, o Vice City E o Vice City era tipo É ok, GTA, mas não é a mesma coisa Que o CJ, tá ligado? Aí depois veio a DLC do Vice City Vice City é foda, é bem cheat mesmo Vice City, que veio dos motoqueiros lá Só que tipo, é ok Motoclube, legalzinho, né Mas cansa, né? Não é tão legal quanto o CJ ainda Aí anunciaram que tem o GTA V Agora sim, GTA V vai ser foda e tal Aí lançou o GTA V Aí lançou o GTA V Eu falei, não, não vou ver nada porque Não quero pegar spoiler da história Só que aí começou o GTA Roleplay E nos primeiros dois dias Era engraçado, era legal de assistir Só que, mano Todo mundo que fazia live existente na Terra De todos os países e idiomas possíveis Estava fazendo GTA Roleplay E cara, eu não aguentava mais Eu não aguentava mais, eu realmente fiquei saturado Sem assistir GTA Roleplay E isso me fez odiar GTA V E por isso que eu não joguei até hoje Eu sei que deve ser um jogo incrível Deve ser muito divertido de jogar Acho que eu joguei uma vez só pra falar que eu não joguei Que foi na casa do meu primo Que ele tinha comprado na época pro console E eu fui jogar o multiplayer pra testar Porque ele ficava lá brigando com os caras Mas cara, eu nunca tive mais vontade de jogar, velho Vice City é antes? É verdade, o 4 é o Liberty City, desculpa E aí, quando anunciaram então aquele... O... sei lá como que a gente chama O Remaster Reforged do GTA Sandras Que eles refizeram lá... O jogo... E ficou uma bosta Eu falei nossa... Realmente agora é que eu quero jogar mesmo É foda Protetor da Everqueen. Eu nunca me cansava. O Reaper. Até me forçava a jogar para não falar, ah, peguei a toa, nem joguei o bagulho. Aí me forçava a jogar um pouquinho, mas nossa, não doía. Não dava. Tá, mas a gente tem que terminar de matar esses caras aqui. Mas o Red Dead 2, por exemplo, tem vontade de jogar. Eu não joguei o Red Dead 1. Mas o 2 eu tenho bastante vontade. Scorpia. Mandou um nome para um herói sem nome? Espera aí. Mandou de fato. O herói Mestre Feitiços. O que você procura? Uriel. Podia colocar Tab para passar para baixo. Acho que deu moral. O Gears é legal, cara. Eu vou te pegar jogo grátis porque você ajuda o Devin nessas parcerias. Os Devin recebem pelo número de copas gratis dadas. Não faz muito sentido para mim essa conta, mas ok. Fico feliz de ter ajudado. Ahn... Não, esse daqui não. Carrola de Leão. Carrola de Leão, será? Pode ir Tio Mar. Ou Skycutter. Tem o Pegasus aqui, né? Vamos Skycutter. Vou pegar uns 4 dele. Tô nem aí. Mestre de Mágica. Mestre de Mágica. Cidadeira dos Pináculos. As capitais élficas e a gigante pelas terras. Para que todos olhem maravilhados. Mestre de Mágica. Mestre de Mágica. Mestre de Mágica. Mestre de Mágica. Equipo Ifrit, pode colocar... Esse dali não. Coloca... Esse daqui. Caradinho. Pode colocar defesa corpo a corpo. Nobre, coloca força da arma. Príncipe Zelda. Alcançamos a mata da bruxa? Sim. Vamos trazer as nossas primas de volta. E que primas? Liberar Arautos de Aerial. Deixou-nos como vassalo? Eu não queria aliado militar. Um monte de gente vai querer atacar ela. Como eu te liberei, eu vou deixar vassalo. Se não me arrependo. Apenas três dragões da Guardação de Lothar? É um pouquinho. Você ainda é bom jogo pra minha campanha de 1 de Elf. Senão acaba ela nunca. Abraço. Vai lá só o Xixão. Boa sorte. Pode colocar canalizador Arcano. Pode colocar canalizador Arcano. Larien. Pode pegar aqui. Pode pegar aqui. Deixa eu sair desse cara aqui. Eu sento a vassalha. Eu lhe falo. Eu lhe falo. Tiranoque. A Baixada Elfica. A Baixada Elfica. Aqui pode minerar o porto. E acabou meu dinheiro. O próximo turno vai ir reduzir bastante a manutenção. E o próximo turno vai ir... vai fazer duas construções de cerraria que vai reduzir 6% ao todo de manutenção. Então eu acho que vai ir. Como o Loic dança, então vai ser o Lh. A Baixada Elf. Tá, Ostemar quer ser meu aliado defensivo Eu vou aceitar, vai Quem sabe eu ajude vocês em alguma coisa Gladelord E agora, que a gente já melhorou Lothman pro level 5, a gente troca aqui o decreto Agora vai ficar bem caro as construções, mas vai baixar bem pouquinho Pode colocar essa daqui pra aumentar a renda de tarefas comerciais pra toda facção E a renda gerada pelas construções Vai aumentar ainda mais a nossa renda GTA e 3D foi GTA 3 Vice City das Sanjas Acho que era o Vice City que eu tava falando então Em vez de ganhar o valor full, a empresa que tá dando fecha o valor X por cópia Mas aqui não faz sentido pra mim porque tipo, sei lá, se é Microsoft e você quer fazer parceria com o jogo X Aí você fala, ó, oi empresa do jogo X Você me dá esse jogo grátis, eu te dou um dinheiro É, a cada um jogo que você vender, você ganha, sei lá, que você vende grátis Você ganha, sei lá, 2 reais, vamos supor assim Aí beleza Então você tá pagando pra ele te colocar um jogo na sua plataforma Ele ganha Você, em teoria, não tá ganhando nada, você tá só pagando No máximo, você tá ganhando, é, acho que ele ganha pela assinatura Faz sentido, tá? Quanto mais jogo, mais assinatura é vendida E aí vai desempenhando mais dias com isso Faz sentido, faz sentido Acho que compra o Tekken ou o The King, acho que tem para o Xbox Não manjo qual que é o The King Ah, The King of Fighters? Eu era bom em The King of Fighters aí, velho, mas era no fliperama No controle eu sempre fui horrível Gostava de jogar com aquele, o trio dos irmãos Bogard Terry Bogard, Andy Bogard E Joe Bogard, acho que era o nome, né? Que era o cara que fazia o Ciclone, que tinha um bonezinho E o... Esqueci o que o outro fazia É o da Epic que eu fico abulado, porque a Epic não tem esse nome de assinatura Então o que a Epic ganha com você ganhando um monte de jogo grátis pra ela? Os Elves do Elf 1 têm longas memórias Isso não faz muito sentido pra mim Nada, é Faz sentido Mano, olha esse Império, cara, o Império é maluco A Leona era boa, velho O cara do Choque acho que é o Iori que estava falando Ele estava falando MACHO É, eu acho que era isso, os caras ficaram tentando desbancar o Steam só Dando jogo grátis Olha que briga feia que está acontecendo aqui, hein? O Império veio com um exército meia bomba, atacou ali, perdeu Aí o Wayne foi pra cima de uma guarnição, atacou, perdeu, atacou outra guarnição, perdeu de novo E ninguém consegue matar o cara, velho Parece surreal pensar que esse Fortnite dá dinheiro até hoje, né? Muito bizarro Mais bizarro ainda é você imaginar o tanto de licença que os caras comprou Pra colocar o personagem dentro do Fortnite, velho E isso torna tudo mais bizarro ainda Que Slave, Abismo e Império É verdade O Império tá fazendo nada, velho Na verdade, nessa campanha especificamente aqui, é Reinos do Sul, maior que Slave, maior que Abismo e maior que Império O maluco veio na outra live que eu modero falar que a vida dele está nas mãos do streamer Apaguei a mensagem e se quer ajuda vai procurar o Magic, não é Twitch, caralho, velho Pega o BC, não sei o que o cara pode ter se matado e a culpa é sua Mas o grande livro de Grudges... ... resta completo Marcando presença mais um mês Obrigado pela receita de 3 meses, Remura Valeu pelo apoio, velho Ok Tyrion Vamos acampar Vem até aqui Lord of the Phoenix Court Acampem pra cá Estou fazendo meu caminho Definitivamente não Nós vamos procurar Vengeance Vem até aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa Vem até aqui, uma e ver se a gente acha alguma coisa Grosso dos deuses Te procura iluminación? O que agora tá com escudinho de ouro, em Remura? Ostente seu ouro Adoro ouro Cara, falar em investimentos Essa semana e nas outras Estou me sentindo cara das ações Porque eu estou tendo muita sorte nas ações Que eu estou investindo Muito satisfatório Obviamente não é nem um saque milionário Que eu faço, porque eu não tenho tudo isso de dinheiro para investir Mas é muito satisfatório Você ver os seus dinheirinhos gerando mais dinheirinhos Eu poderia pegar Cavaleiros do Grau Para continuar o Mix Ou Rex Guarda Rex Guarda não enfrentaria nem Antigrandes, aí fica complicado Ou A gente poderia pegar Cavaleiros Selvagens Ou Cavaleiros de Grande Servo É bacana Cara, em várias coisas na verdade Eu diversifico bastante minhas coisas Se eu me foder eu me fodo pouco É, nas americanas agora Se você comprar Você tem que ser um cara assim Que Você no mínimo deve ter encontrado que era uma bruxa Tendo o dom da visão do futuro E nesse futuro as americanas se recuperou E aí você está comprando, sei lá, americanas Eu não sei quanto que está agora as ações dela Mas Sei lá, vamos supor que esteja um real Aí chega no futuro ela está 20 reais Você lucra pra caralho Mas Você tem que ter esse dom aí Porque não é possível que você descobriu isso Não, é uma aposta Mas Até se recuperar disso vai demorar muito tempo É que eu não tenho muita paciência de investir a longo prazo não É Tô ligado Gabriel Portão tá lá abandonado Vou recrutar um senhor lá do lado pra Pra colonizar pra mim vai Deixa eu ver quem que é o próximo da lista aqui pra eu recrutar Benedryl, mãe das chamas Mais um mago de fogo Então tá Então tá Galera gosta de fogo né velho Quem diria Azul mano Eita com voz de homem velho É menino, é menino, é menino E o chão se combina Beleza Ela vai colonizar pra mim aqui o portão do grifo depois Se você tem que che force O chapeuta do escone Quebre o meu entusoc from Óthima Colegas plantas Colegas plantas Mas o meu larges Nossão Uma audiência É foda, mano, esse bagulho de imposto de renda eu tinha que ensinar na escola, velho, como é que você faz essa merda, de verdade, velho Tem que ter uma aula lá, matéria, como ser adulto, aí vai te ensinar a pagar conta, vai te ensinar a fazer imposto de renda, vai te ensinar a fazer conta pra balancear o dinheiro que você tá ganhando no mês que você tá gastando Que muita gente não consegue fazer isso e acaba se fudendo, pô, é tão fácil, velho, ia ajudar pra caramba as pessoas, aula de economia Não, agora tá na época do imposto de renda, velho Tô aqui olhando pra ver quanto tá são os americanos agora Só por curiosidade Buscar ativo Americanas Americanas tem ação de R$1,00 da B2W E a das lojas americanas, que tem várias aqui, que é a Lame 3 e a Lame 4 Tá R$6,62 Vamos ver Bom, a merda deu no começo, final de janeiro? Que aconteceu a merda lá na empresa? Amer 3 Amer 3 tá R$1,00 No começo de fevereiro, peraí, deixa eu botar os últimos 12 meses pra ver aqui Nossa Ó R$12,00 pra R$1,00 em um dia É, americanas foi de Vasco, velho Oxe, o Vlad fez paz com a gente? Eu perdi alguma coisa? Cara, eu sempre falo pra quem quer brincar de investimentos, se tiver dinheiro sobrando aí Eu sei que não é fácil hoje em dia É, se você tiver coragem, cara Fique de olho nas ações da Vale Porque as ações da Vale É um negócio Que se você pegar um dia bom pra comprar ela Você vai lucrar pra caralho em cima Teve dia que eu vendi a ação da Vale Que eu lucrei R$15,00 em cada ação Pra vocês terem ideia Então, velho Mas é um cagaço, né? Porque você joga o dinheiro lá Você fala, mano, por favor, velho Por favor, meu dinheiro suado Aí você reza Você foda onde ela é ligada, não dá dinheiro, velho O que eu fico puto com o bagulho de ações, cara? Que muita gente cai, infelizmente, no Brasil E é uma prática muito comum É aquele famoso cara que tentou ser rico e não conseguiu Tá ligado? Vamos supor que eu aqui Eu tentei ser rico e não consegui E de fato eu não consegui É... aí eu vou vender pra você um curso Te ensinando como você vai ficar rico E com esse curso eu vou ficar rico Porque eu vou te enganar Vou falar um monte de mentira Que não deu certo comigo Mas vai dar certo pra você Porque eu tô falando E eu vou ficar milionário com esse curso E a galera cai, velho Aí eles chamam isso de marketing digital Pra foder de vez Atira só pra lá Você pode aproximar Aqui Take seu tempo Pra caramba seria uma boa de pegar, viu? Mas vamos tirar esse full stack desse cara aqui, velho É, é curso de vender curso É um ciclo vicioso, velho Vamos ficar vendendo curso pro outro infinitamente Fica aqui Acho que eu posso pilhar só Não vai morrer... Nossa, vai morrer o carro inteira Não vai morrer ninguém Fui lá e não tinha ninguém Fui lá e não tinha ninguém E aí, Rodrigo, boa noite E aí, Rodrigo, boa noite Oito de magia Subi pra dez agora Incríveis oito Arteiros Arteiros Dragões Dragões Príncipes Entendido Arteiros 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 Como você disse Asser A pessoa aqui que a gente vai ter que tirar aquele morteiro agora Agradeço Para ordem Agora Entendido! Loyal! Dragões! Para o cargo! Para o cargo! A sua direção! Foram os caras voadores! Para o cargo! Entendido! Eu vou obter! Acertando a gente! Oriah! Ele morreu! Ithalmar! Um Sirian nos guia! Um tempo! Vamos sair, imediatamente! Como você disse! Vamos dar esse corredorzinho aí, né? Eba! Cara, o bicho veio aqui para fora! Nós estamos! Defendendo a ordem! Para os nossos ancestros! Por isso não esperava! Agradecer! Asser, avançar! Pronto e forte! Defendendo a ordem! Vai ser feito! Death to all! Para a ordem! Nessa ideia estão focando você para caramba! Acho que não vai dar para acertar esse cara aqui... Talvez um pouquinho... Ah, deu, deu! Vou terminar de pegar essa torre aqui... Archer! Archer! Vá! 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 Príncipe de Althwa! Eu nunca me sinto! Dragão! Vá! 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 Ithalmar! Vá! 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 Rapidamente agora! Archers! Como você disse! Nós temos antars! Ir para a guerra! Aí vai ser também a hora de você ficar aqui! Bota aqui você! Deixa só o Manor se divertir! Vai Manor, vai para cima dele! Vou usar minha belezinha aqui, né? Sai daí dragão! O general deles está arrebentando a gente! Que isso! Da onde eu vi esses caras aqui? A sirena me quebra! Lachoy! Vê a Alarion! Vê esse dano mágico e a gente não dá dano nela! Quer dizer, dano de... Ah, essa foto ali não tem dano de fogo! Não dá dano de fogo! Não dá dano de fogo! Dragão, princesa! A sirena nos guia! A batalha! Nós estamos em frente! A sirena... Nobre... Nobre! Nobre! E agora! A sirena... Vamos lá para cima deles com a carruagem. Sai daí dragão, sai daí o nosso herói. Atcham! Dragon princess! Re-advance! Ithilmar chariots! Assar, ataque! Fora, Ancestors! Atcham! Atcham! Corre! Vai matar velho! Atcham! Atcham! Dragon princess! Sem erro! É, foi uma carruagem ainda, infelizmente. Ok... Pode só expor a culpa aqui. O que você procura? Ok... Ok... Guarnição e Recurso... Lormaster de Ho'ef Em um turno. Pega um Cavaleiro do Reino aí, vai Nossos bairros lêem em ruínas Serviço da cidade O que você busca? Defesa do corpo a corpo e armadura Força da arma Príncipe Zelda Vem até aqui Esse cara também está bem machucado já Vem até aqui Aqui, vamos pegar agora Guarda-marinha de escudos Pode ser, pode ser Vai sobrar praticamente um slot Ah, é uma buffa projétil se não me engano Na verdade, pode ser uma regeneração Vou ver um visual para ela não ficar igual a outro aqui Esse visual é pica Quer dizer, não pode falar que é pica, é show de bola Show de bola Você vai ir pra cá Claramente a voz dela está bugada Porque o cara que fez o mod do mago masculino Deve ter colocado a voz para ficar também no modelo E aí tem mago que recruta que vai estar com voz feminina E tem mago que recruta que vai estar com voz masculina Porque a voz feminina é o normal Tipo, essa aqui está normal Mas o do outro ali em cima está com voz de homem Comanda-me Mas você não está apagando pelo sol ainda aí, Frith Mas já tentaram, viu? Já tentaram no Brasil taxar a energia do sol E não é pegadinha, pode pesquisar, velho Construções Simplesmente o boost shield Signindo intancável Príncipe de Elfwan Não, Gabriel, herói não mandaram muito nome não São senhores de exército Estava fazendo um negócio de Sinabria aqui O Sinabria também é conhecido como pedra de sangue É um mineral que contém mercúrio, almejado por alquimistas e tintureiros Beleza Decreto Crescimento para aumentar o portão rápido Justiça A resposta é em problemas O mais bizarro ainda esse bug de taxar energia elétrica É que eles queriam cobrar, se não me engano, pelo excedente que você produz Não é, Bucassi? Ou que você sobra o valor que você produz E o mérito Você gasta Y O valor X que sobra Vai pra... Da, no caso, sei lá Da empresa do estado E aí os caras queriam cobrar Essa parte do excedente Faz um tempo já, Matheus Não sei se vai dar certo, mas vamos ver É meio difícil, cara Porque, querendo ou não, eles são Uma das únicas pessoas do Brasil Que tentam debater dos dois lados E aí o brasileiro não sabe mais debater Então eu acho que não vai dar certo não Mas podemos só torcer pelo melhor Vai ter imposto sobre isso que, por acaso, acho que vai ser Sendo que ele tem que ir em vigor Esse cara viaja, mano Ah, recupera depois disso aqui É importante matar os dois tech dele E o Malha Keith chegou perto agora Ah, é você que tá vivo ainda? Eu tava procurando o seu último exército Ainda bem que ela não conseguiu colocar todos esses heróis no exército dela Senão é a resolução automática que ajuda ela Nicole Assombra, em homenagem a minha irmã que vai nascer lá pra agosto Assim, acho que é importante fazer essa pergunta Já que você mandou um nome referente a sua irmã Escrito Assombra Assombra, Assombra não se envolveu com entidades malignas, né? Porque se se envolveu, tome cuidado, velho Esperamos que o nome dela seja Nicole, não Assombra Ah, então tá bom Atualizando O anel já concluiu a norma Que os distribuidores de energia devem cobrar o excesso de geração de energia solar e eólica Devido a maior atenção que vocês devem ter Mano, não faz sentido nenhum isso, velho Cara, se eu comprei o painel solar na minha casa Eu comprei, coloquei lá na minha casa E eu posso ligar o painel solar diretamente no equipamento Eu não preciso nem passar na rede da eletropaula pra evitar o acidente Eu posso fazer um esquema lá Eu já vi uns caras fazendo, mas não lembro exatamente os termos Eu faço um esquema que eu não preciso colocar o painel conectado na energia do bairro Vamos supor assim E eu gero energia só porque eu quero Sei lá, eu quero energia pra um chuveiro E aí você monta, sei lá, só o painel ligado no chuveiro Ela vai fazer energia, pá, e passa pro chuveiro Tipo, não tem ligação nenhuma com o negócio Quem vai fazer a manutenção sou eu A instalação sou eu Eu que tô pagando e eu tenho que pagar É, rede isolada, exatamente Se você tá gerando energia, vai sobrecarregar a rede? Ah, vai sim, pô, Deus Não, estado, pelo amor de Deus Ah, tem coisa, cara Não tem coisa, né O bostil, ele é intancável E sim, que será? A pessoa que tentou tankar o bostil É tipo o Festus Se você olha a aparência do Festus Ele só ficou daquele jeito, por quê? Porque ele tentou tankar o bostil, velho Aí o queixo dele caiu A barriga dele cresceu Ele ficou verde Começou a fazer poção de veneno Você tenta tankar o bostil Você fica assim, velho Olha aí, a burocracia Não deixa os caras fazer sistema isolado Você é obrigado a usar o contador que a distribuíla quer Porque sim Ai, cara, não dá, velho Qualquer coisa que a humanidade faz Imagina se chega amanhã Vem lá o plantão da Globo Aí aparece lá Atenção Foi descoberto agora Que os alienígenas conservam pra vocês Todos do mundo Cápsulas de OVNI Você vai poder voar no seu OVNI Sem nenhum custo Aí vai vir o Brasil Vai taxar a cápsula que você ganhou de graça Que nem foi eles que te deram Porque eles querem ganhar dinheiro em cima disso Isso seria o Brasil Por um Asurion Eu estou pronto para lutar Eu vou ocupar, mas vou ter que passar por alguma sala Se a gente não é horrível Eu vou passar por um Otário Seu Orders? Pode colocar Força da Arma Ever Loyal Mano, eu fiz as duas missões de busca do Tyrion, né? Fiz, tá Estava na dúvida Servante do rei Servante do rei Isso vai ser feito Às vezes esse amuleto aí, Tyrion Tá na hora de trocar já, né? Eu tenho que dar regeneração pra você até Pra você ficar mais forte ainda Aqui, ó Rapaz Quatro De crescimento Pesadito por turno Que caro padadeu É o jeito, né? Calma que tem mais Tá rolando lá uma nova normativa Que para os offline Que usam bateria Vou ter que pagar uma taxa Por causa do descarte das baterias Meu amigo Dá vontade de vender tudo E ir pros Estados Unidos Cara, os Estados Unidos tem outro problema, né? Que é a cultura wonky Que tá crescendo lá sem parar Porque o ser humano, ele é burro, né? Então ele adora O discurso em que transforma o velho em vítima Para ele se sentir coitado E que o Estado deve alguma coisa pra ele E infelizmente Isso tá ficando bem comum lá Ele tá estragando a humanidade dessa merda Vemos aí com os Recentes avanços da Disney, né, velho? O Eterpunk Agora a Wendy Que literalmente Ah, mano Desde que eu conheço a Disney Para ser Disney A Wendy, não A Tinkerbell Que ela, do jeito que você se lembra Na cabeça Quando eu falo o nome dela Ela vem sempre Ela faz aquele Voo na tela Ela vai lá e desenha o símbolo Da Disney Channel Sempre foi a Tinkerbell Que fez isso No Disney Channel E agora a Tinkerbell Os caras falam Vamos ver se a gente mudasse a Tinkerbell Assim, do nada Foda-se Mudamos a Tinkerbell Não sei o que tá passando Na cabeça da Disney, cara Tô comendo bosta Coisa de louco Coisa de louco, velho Depois vamos pro Texas O único estado que se salva A Texas é embaçada, hein, velho O problema é Você lá pode Literalmente mudar de cidade E ter alguém de frente Então, isso é muito bom, cara Isso, de fato, Os Estados Unidos Eles tenham essa vantagem aí Porque, cara Não dá, velho Não dá pra fugir do Bostil Nem você consegue fugir, velho Qualquer lugar do Bostil Que você for O Bostil vai tá com você Acho que por enquanto Não vai dar para 4 turn pra isso Então vou pegar Se puder da infantaria Novas tecnologias na mão da Paramount Plus Ah, é a galera que fez a cena do Halo, né Nossa Nós temos um acordo Eu não sabia que tava na mão deles A parada O discípulo de Hoeth Agora deu medo, hein Não vou mentir, não O campeão da época O que está nos assistindo? Não vai ter essa cobrança off grid Porém, vai ter os impostos E o produto que eles entram Trabalha na área Aí, ó Temos um especialista aqui, gente Agora vocês parem de falar bosta Porque o Rodrigo que trabalha na área Ele sabe mais que a gente A gente tá falando bosta aqui, ó Basicamente, esse texto burrito que ele mandou Foi pra falar Gente, vocês estão falando bosta Cala a boca Quem trabalha, aí sou eu Obrigado, Rodrigo, pelas informações Sempre bom quando tem um especialista Pra gente se sentir burro, né É muito bom, velho Estudente do Teclis Vai vir a Tinkerbell do live action Pra desenhar É, vai sim, confia É, tem um negócio que eu já falei várias vezes Com amigos, familiares e tal Cara, é incrível como a Disney e Hollywood No geral odeia ruivo, velho Todo personagem que é ruivo Que existe num universo fictício Ou adaptado de algum livro Os caras têm que mudar, velho Não pode ter ruivo Ficou de louco, velho Não, mas tá certo, Rodrigo Corrige de nós aí, pô Deixa a gente falar bosta, não E se eu fazer uma hidrelétrica na minha casa O governo vai me cobrar Vou fazer uma hidrelétrica com o córrego da cidade que alaga sempre aqui Acho que dá pra fazer Se o governo me cobrar, eu falo Mas o rio é seu? Não, então cala a boca Vai taxar a água do rio agora Ainda bem que eu não tava falando nada Sai como santo Isso aí, Malcolm Boa sorte fazendo a represa Aí que você se engana, amigo Eu vou viajar pros Estados Unidos Eu vou contrabandear seis castores E vou contratar eles como meus funcionários pra fazer a represa Você não tá pegando a visão do visionário que eu tenho aqui, velho Cara de negócio como eu não tem que trabalhar em serviço não, cara Quer dizer, não brinca em serviço, trabalhar é outra coisa Quero ver alguém falar agora aí, os especialistas do chat Que minha ideia é de contratar seis castores não funciona pra fazer a represa É literalmente o bicho que existe pra fazer a represa Quero ver alguém falar aí É, todo mundo, cara Abuso animal? Como assim abuso animal? Eu tô dando uma casa pra eles morar, velho Eu só quero a represa Não dá uma ideia, cara Abuso moral Abuso animal, quer dizer Eu não só tô resolvendo o problema de extinção dos castores Dando uma casa pra eles morar Como eu também estou usando a mão de obra deles Num lugar que eles vão estar felizes, velho É uma situação de win-win, velho Chama a cooperação da biologia Eu dou algo que eles querem e eles me dão algo que eu quero Eu sou a verdade Kislevs for o grande deus Não sei nem mais o que eu tô fazendo, Jorga Tô falando um monte de bosta aqui Só pra meme Tô precisando atenção, mas vambora Pegando os acordos comercial aqui, velho Não aplica, cara, funciona, velho Na hunt Sim O que? Olha King Luan Leonkern Poxa, eu vou estar fazendo isso que eu não sei o meu vassalo, mas não vou fazer não Tá passando mal? Não, então vamos parar Eu quero ter quem que a barriga doer, o maxilar doer Vamos dar uma pausa de uns 10 minutos aí Antes de eu voltar a falar bosta então Cada vez mais eu acho que vamos ter algo parecido com o Fimbo ou sobrevivente do Arnold Qual que é o do sobrevivente? Não lembro Eu tava pensando mais em comando para matar mesmo Montar a represa carregando Thora Que nem o Arnold no comando para matar Uma Thora gigante, uma mão só assim Acho que vai ter uma revolução aqui Não vai ter porra nenhuma Ou, fala em revolução não, essa é boa Tem que falar essa daí, calma aí Vocês viram que na Bahia Os caras lá do movimento sem terra tinham invadido umas fazendas E os moradores foram expulsar os caras na porrada Mano Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim vendo o vídeo Puta equipa, que orgulho Que orgulho Que orgulho que eu tava vendo o vídeo Que os caras voou o estado, invadiram a propriedade de que estado? Você vai fazer nada? Não Ok, beleza Então vamos lá tirar os caras na porrada Foda-se Mano, sensacional Época boa de Burkutu hoje em dia tá tenso então né Inclusive o Gabriel perguntou aí da série do The Last of Us É que eu não quero comentar muito pra não dar spoiler pra quem tá assistindo, Gabriel Às vezes a pessoa não consegue assistir na semana Mas tem um canal lá no Discord Que chama Zona de Spoilers Toda vez que eu vou comentar alguma coisa lá recente de universo de mídia visual Coisas de mídia audiovisual Séries, filmes, essas coisas tudo em jogo Então pra não dar spoiler pra quem vai ver ainda Eu comento lá Eu ia ouvir tu falar em live, assim, quando tá muito recente Pra justamente não dar spoiler Mas cara, assim, eu tô gostando Mas eu tenho ressalva Uma delas não chega nem a ser tanto spoiler Mas é que, porra, véi A série do The Last of Us, pra mim O maior problema dela É que não tem infectado Tipo, você criou um universo O universo do The Last of Us é legal pra caralho Os infectados são muito bem legais, é a ideia Mas parece que tem seis infectados E esses seis infectados destruíram a humanidade Caralho Você só tem meia dúzia de maluco numa cidade gigantesca E nunca mais aparece ninguém Por que que a gente tá se escondendo no mato, véi? Vamo lá recuperar Mas só isso que eu vou comentar pra não dar spoiler de mais nada O resto tá lá no Discord O que que eu perdi aqui? Comando pra matar é bom, pô Bahia é o novo Texas brasileiro Rapaz, isso é legal, véi Falar em Texas, cara É que no primeiro jogo do Salt Park não tem Mas, pô, um dos meus personagens preferidos De Salt Park É os caipiras lá do universo de Salt Park É muito bom, véi Eles aparecem mais no segundo jogo Mas tem aquele episódio maravilhoso do Salt Park Que os viajantes do futuro começam a vir pro presente Porque no futuro não tem mais emprego Aí eles viajam pro presente pra pegar os nossos empregos Aí os caipiras fazem uma reunião lá no centro comunitário de Salt Park Pra reclamar que os viajantes do futuro tão pegando emprego deles Prende ele, prende ele Prende ele A mulher fica gritando, tipo, nem louca, véi Não, não tem, Gabriel, é foda Tudo é pro lado, véi A série só faz o conflito contra humanos Gente, mas a gente já sabe que o ser humano é uma merda Não tem surpresa Eu quero ver zumbi infectado É o mesmo problema que The Walking Dead pegou, pra mim The Walking Dead chega um momento que só aparece problema com o humano Não tem mais zumbi Aí acaba perdendo a graça Comando para matar tem o Fred Merklin, tinha e-mail Cara, comando para matar, no final do filme Esse filme é antigasco Se a gente tem reclamado de spoiler, eu vou chegar No final do filme, o vilão tá ganhando a briga E ele tá, tipo, com uma arma, né Falar, ah, eu vou te matar, Arnold Aí o Arnold fala Você não quer me matar com uma arma de fogo Na verdade, você quer pegar sua faca E torcê-la até eu revirar os olhos Vida até aqui e ver eu sofrer Até o meu último suspiro de vida Aí o vilão fala É verdade, eu quero isso Aí ele puxa a faca O Arnold vai lá ver que ele chegou perto e mata o cara Cara, ele entrou na mente do maluco Tá, pode ficar com a cidade aí, não tem problema Armadura leve de Itilmar O Itilmar é uma substância incomum Porque oferece proteção total Sem ter o peso de um conjunto completo De armadura de placas Armadura mais 10 para Piqueiros, Arqueiros, Guarda Marinha Guerreiro das Sombras Andareiro das Sombras Patrulheiros, Guarda Argent E Irmã de Avelord Ah, a dublagem do Arnold é maravilhosa É muito boa Tá, pega mais dois aqui Hum Pois tem, ele tá uma bosta, hein Planície das Aranhas, né Deixa eu passar pra alguém aqui É mais quente do que a Forja de Avelord Ahm... Ivrez... Planície... É das Aranhas? É Peraí, peraí, peraí... Planície das Aranhas Sucesso Peraí que hoje o chat tá uma loucura É só começar a falar muita bosta Com o chat fica louco, velho Vambora Só deixa eu deixar a loadance Que a gente vai ter que lutar essa batalha Contra a Silostra Galera que vê o vídeo depois Não vai entender nada A gente falando um monte de bosta A live é isso, gente Então se você tá perdendo aí Porque é bagulho louco, velho Nesse filme do Lugar Silencioso Que os bichos estão extremamente sensíveis ao som Como é que eles descobrem como eles podem matar o bicho Alguns dos personagens é surdo Irônico, já que ela não pode falar E ela tem aquele aparelho auditivo Eu não sei como é que funciona esse aparelho auditivo Mas em algum momento do filme Começa a dar tipo uma microfonia no aparelho dela E aí ela consegue fazer um som tão alto Que o bicho fica atordoado E aí a mãe vai lá e consegue dar um tiro Pra matar o bicho Esse porra Num mundo inteiro Com diversos países Diversos exércitos Todos sabendo que os bichos seguiam por som Nenhum deles pensou em fazer uma bomba sonora Tipo, em nenhum momento Todo mundo morreu E aí eu falo Puta, e se a gente fizesse uma bomba sonora Ia ser foda, não seria? Ninguém pensou Aí tem coisa que não dá pra ignorar, né Complicado, tem coisa que não dá pra passar Mas assim é divertido Recentemente um que tem o livro de Sven King O Nevoeiro Achei nice o filme O filme é bom, tio A série é um lixo O filme é bom O final do Nevoeiro você fica assim Sabe aquele final que não é bom? Aquele final Não, nem que não é bom Aquele final amargo Que termina o filme e você fica tipo Esse final Esse é o final do filme do Nevoeiro Pesado, pesado Mas é legal Agora sim Enquanto que a partida Enquanto que a partida Filmes fodas de Sven King Vamos pra um merda agora Campo do Medo Recomendo vocês assistirem Campo do Medo Eu não sei nem se eu quero Spoilar pra destacar pra vocês a história Mas cara Campo do Medo Assistam Se vocês entenderam alguma coisa Me fala Porque eu não entendi nada Melhor não ir não A gente vai tomar tirabaço Pegar os caras que estão isolados aqui Distraindo um pouco a galera Garoto de pijama de estrada Eu vi na escola Muito tempo atrás É bom Garoto de pijama de estrada Aquele Acho que é Olga Que é brasileiro Se não me engano Muito bom também É a mesma temática Caralho, o cara morreu Não morreu O cara caiu de um prédio Batalha ready Advance Move Arreio Move Outro Right away At once . . . . . . . . Por ordem! Vai ser feito! Vamos sair! Lá eles! Lá eles! Lá eles! Príncipe de Althos! Guardião do Oriente! Príncipe Inigo! Como você disse! Príncipe Inigo! Eu vou ficar de boa e gastar minha munição enquanto eu mato esse porteiro deles O porteiro veio até mim, ele é muito bonzinho O cara ativou a torre aqui, deixa eu quebrar ela Que isso, meu cara invocou muita coisa aqui, velho Pelo menos magia arrebenta esse cara aqui, velho Agora como é que eu vou salvar meu dragãozinho? Precisa levantar e citar um sopro aqui, velho Ah, gasta a cura aí, velho! Eu não vou perder tanta vida aqui Voa, voa, voa! Essa invocação não se lost em essa desgraça, que calor do reino, velho! O DKK vai morrer para os cavaleiros do reino Ah, voa, voa! É, voa! Ele conseguiu entrar na cidade, ia ser engraçado Deve é morrer o Dkão, tem jeito não Vamos entregar uma pessoalzinha aqui agora, velho Vai ser feito! Orders recebem! Para nossos ancestrais! Para Assyrian! Arches! Sem descanso! Orders recebem! O Princes do Alfa! O carregão saiu vivo ainda? Herói Ataca! Eu nunca me sinto! Orders recebem! Acredito! O cara não se vira aqui, mas ele tem esse negócio aqui para explodir a volta dele Não vai tentar vir para cá né? Você não passa ali amigo, esquece Dragão do céu! Olha onde você voltou para a batalha! Sai daí cara! Você quebra! Sai daí! Beleza! Arqueiros passam em posição aí! Para dar aquele suporte bacana! Para dar aquele suporte bacana! Entendido! O inimigo é o Princes do Alfa! O inimigo é o Princes do Alfa! Para dar aquele suporte bacana! Para dar aquele suporte bacana! Sim! Eu concordo! O Princes do Alfa! O Princes do Alfa! Atenção! Não vem! Põe! Ainda tem cara lutando... Eu escutei que tinha outro morteiro... Ali! Eu tiro esse morteiro pegando, e ele vai machucar bastante... Aí não rola! Ai não rola! Não! Não! Não é! E pro caralho aqui a gente vai ter que explodir tudo em volta de novo, tá cheio de sirene em volta A gente vai dar uma atenção pro chat aqui gente, que negócio tá louco Tem outro morteiro? Tem, voltou aqui Vai ser feito por ordem! Por ordem! Dragão-princes! Essa guarda profundez é insistente, tá? Direta-me! A direita! Sem erro! Isso vai ser feito! Orders recebidos! Dragão-princes! Ithilmah Chariots! Vem pra cá Pega esse morteiro aqui Dragão-princes! Marcha! Sonho de Elf-1 Ótimo! É o seu encontro! Você pode ir para o seu encontro! Seu paino-princes! Tem um massacre! Tem uma arma de ser jalante! Tem um massacre! Lóial... Vai ter feito! Como você disse, vai ser feito Dragão Princes Por Alario, por Lothan Muito bem Faça O'Fran proud Dragão Princes, eu nunca me sinto Se eles são chariots Loyal Isso vai ser feito Para você, por favor, rapidamente Loyal Dragão Princes Rapidamente Servi o rei Pegue-se Tome Vamos Como você disse O Lothan Você pega esse cara aqui O herói O que é isso? Nights of the world! Só deixa eu ir pra pegar o ponto pra tirar aquela torre ali de trás, né? Esse mundo é o Dragão Princes! Por Allariel! A Arsha, para a guerra! A guerra! Nós vamos obter! Entendido! Arsha, ataca! O nome do Ongel! O dedo dela não cai, mano! Dragão Princes! Loyal! Ithilmar Chariots! Arsha, ataca! Tá bonitinho! Vixe, calma aí! Tem texto pra caralho que eu perdi aqui, velho! Calma aí! Deixa eu subir um pouco chefe ali! Eu respondi! Quantos pontos vampiros não tem tropa de longo alcance dos vampiros da costa em vara? Nossa, um pirata! Ele já está parado? O meu? Estava! Estava mostrando para os meus amigos o Godfather para o meu chefão, ok? Ixi, ixi, ixi! Sem desligar! Nós vamos obter! Que ordem! Eu vou agressar, meu leitor! Que ordem! Acho que não perdemos ninguém, acho. Aqui eu vou só espolar e ocupar. Atenção, me escuta, cambada. Ela partiu para o baú de Stronfels. Tomara que nunca volte que ela arpia. Derrotou o Silostra Barbata Nefasta. Reserva de poderes 200 de magia, mais 15% para o exército. Chances de derrubadas de magia, menos 5%. Nice. Caçador de piratas. Criminosos não podem ser tolerados, seja na terra ou seja no mar. Confissou vitória sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liberança mais 5 ao lutar contra a costa dos vampiros e ataque corpo a corpo mais 5 ao lutar no mar. Show. Lawmaster de Hoef. Pode colocar a ordem pública aqui. Pro Ifrit pode colocar a redução de manutenção de novo. O que você vê? Assur Lawmaster. Servante da torre. Eu só queria fazer uma reclamação aqui, aos presentes, tá? Eu queria fazer uma reclamação. Eu tô jogando o joguinho do Cordeiro. O Cult of the Land. Oh, Safari. E eu preciso de seguidores para virarem meus seguidores lá. No caso, vocês estão assistindo a live. E vocês não estão virando meus seguidores lá. Porque tá faltando gente e tem muito mais gente do que esse seguidor lá. Do Safaree, Senhor. Vocês deveriam estar fazendo parte do meu culto. Mas não estão. Inclusive, mandaram o nome para a Sacina aqui, né? Peraí. É Nicole alguma coisa? Nicolê, a sombra. Eu estou aqui nas sombras. Quero formar? Não, já formei. Iezum, boa noite. Guardiã da Fênix. Eu vou ser para ele. Vai sair. A Lerian vai sair! A Lerian vai sair! Somos um com a sombra, eu sou a voz do eclipse, caminhamos como os um, como os um é foda, ninguém vai comer você não, calma, como um, como uns, caminhamos como uns, eu não lembro como é que é a frase, já tá faturando quanto com a sua igreja, cara, tô nada né, caminhamos sem sermos vistos Entaro Wadoon, infelizmente a melhor raça de StarCraft são os Protoss, né velho, não tem nem como, se alguém falar que não é o Protoss é o do Ban, então não recomendo Dá pra colocar level 4 aqui É só o tiro que eu não mexi, mas eu tenho que me replicar mais um tipo de repada aqui, que negócio tá feio Mas os Protoss também tem Piu Piu, não Esse cara consegue soltar o maior Piu, na verdade, acho que é a destruidora, né pô, a destruidora é sensacional Aí ó, o Carl Franz fez paz com o Baltazar, deu certo Demorou um pouco, mas deu certo, eu vou melhorar ainda mais a relação deles Desenvolta sua mensagem Vamos fazer isso Pô, esse cara tem guerra com a ordem dourada, não devia ter feito acordo Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Ordem dourada Cadê? 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 Tentar fazer uma aliança com eles aí, entre eles Vocês devem lutar juntos contra o Caos, não a parte, velho Vou ver esse aqui também pra gente ganhar influência por turno O transportador é bravo, velho O transportador é bravo, velho O Torre está aqui Tá, acho que é isso Tera da Crow Vem sentir o meu amor Vem sentir o meu amor Basta dizer quando Aí é o demolidor O dublagem de jogar é impecável, não tem como não Em dublagem a Blizzard sempre foi muito boa, velho Esse é o mérito que ela tem, velho Galera, alguém me dá Diablo 2 de presente de aniversário, velho Pra jogar Diablo 2 Presente de casamento, de aniversário, de qualquer coisa Vamos lá Vamos lá Não Deixa eu ir para o joguinho do... do cordeiro, agora, hein? Três horas ainda de Warhammer já pra adiantar a campanha Ah, o Diablo, né, Malizar? Não, mas sem pressa, estão com um monte de coisa pra jogar ainda. Único leite game que não curta é o Zerg? Ah, não, o que é isso, pô? Loja das castas, apenas... Loja das castas e corruptor, só isso é preciso. Eu tô turno na cadeira, hein, valeu, chat. Jota, agora tá melhor. É, não, eu tô brincando, Malco, relaxa, eu vou comprar o jogo depois. Só que a Blazard já demora muito mais pra fazer promoção, velho. Ah, que co-op StarCraft, esquece daí. Eu quero missão nova. Aquele mapa lá do Left to Die é bom e legal de jogar, mas pô, só tem um... Só tem esse, praticamente. E só dá pra jogar de Terrano. Só pegar uma galinha, cachaça e um punhal que já dá pra jogar um Diabolo. Garota que vai ser triste. Eu não duvido não, velho. Ainda tem uma super promoção, tem muitas aspas lá na Batonete. Você pode pegar o Diabolo 2, o novo, com o Diabolo 3, com as DLCs e não muda nada o preço, na real. A Atomás, com esse, só somou os dois jogos, o preço. Não tem desconto. A Blazard já é louca, velho. Ah, o 4 vai ter que deixar a chave da casa na Batonete. Aí, deixando a chave da casa, tem direito a jogar demo. Aí, se você quiser jogar além da demo, aí você vai ter que pegar o empréstimo no banco. É, o Doom agora é, né? É da Bethesda, mas a Bethesda agora é da Microsoft, então. Mas não vamos ver o Doom, infelizmente, no Heroes of Storm. Seria louco. E o jogo não poderia mais ser... Ah, se bem que poderia, né? Quando a moneda explode, vira cristal no Heroes of Storm. Porque ele ia cortar os caras no meio, ia virar cristal. Tá, eu vou salvar aqui agora, que a gente vai pro joguinho do Cordeiro. Que eu acho que a gente zera hoje, inclusive. Valeu, valeu.